E atenção você que usa os serviços do VaptVupt, algumas unidades têm novos horários de funcionamento. Vamos conferir mais detalhes nessa reportagem. A mudança vai começar a valer nessa semana. Com isso, algumas unidades de VaptVupt devem fechar uma hora mais cedo. De acordo com a Secretaria de Estado da Administração, o objetivo é otimizar o trabalho. Concentramos o atendimento no horário de maior demanda, que é das 10 às 16 horas. E no início e no final do dia, em que a demanda era bastante reduzida, a gente alterou para reduzir as filas que a gente tinha no horário de pico. Mas a alteração não vai interferir no funcionamento do VaptVupt aos sábados. Aos sábados o atendimento continua em 8 unidades aqui na região metropolitana. Ressaltando que, inclusive, aqueles atendimentos que foram agendados, já estão agendados, eles serão atendidos naquelas datas. E os coordenadores do serviço de atendimento estarão entrando em contato com essas pessoas para realizar esse serviço. As unidades afetadas pela mudança são principalmente de Goiânia e região metropolitana, além de Anápolis. Elas agora devem funcionar de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta-feira. E das 8 da manhã às 1 da tarde, aos sábados. Mas esses horários podem mudar de acordo com cada unidade. Mas não se preocupe, você pode consultar esses horários no site. Aconselhamos que essas pessoas que busquem mais informação é para ver o horário exato da abertura da agência, que ela consulte o site do VaptVupt, www.vaptvupt.gov.br e lá ela encontrará exatamente o horário de abertura e fechamento da agência em que ela procura atendimento. Obrigado. Obrigado.